E aí galera, aqui é o Batik, vou testar com vocês a como tá instalando aí o Mozilla Firefox 3.6.12 Vou deixar aí o link pra vocês baixarem, aqui, dando dois cliques, agora você vai ser curto aqui Esperando abrir aí, né, aqui, vocês dão um clique em avançar, aqui vai ter modo padrão e personalizar, você vai clicar em padrão, avança Aqui agora, eu vou desmarcar porque eu tenho dois navegadores, mas quem só tem o Internet Explorer, deixa marcado Avançam, esperando aqui o instalamento, né, aí apertando aqui em concluir, já concluiu o instalamento, né Só vai ter agora umas perguntinhas besta aqui, aqui é que se você quer pegar o histórico de favoritos, sem outras coisas do Internet Explorer Eu não quero, né, então vou apertar não, mas se você quiser, você pode deixar lá e avança Já instalou, né Aqui é o Firefox Ele abre assim, né Depois vou testar mais coisas aí sobre o Firefox pra você Adicione aí, mesmo assim, se tiver dúvida E meu blog pra tá fazendo download aí de qualquer programa que vocês quiserem Valeu, galera E aí E aí E aí E aí